A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de eficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, o livro físico ou o Kindle. Vamos à leitura. As Origens A humanidade se divide em duas, os senhores e os escravos, aqueles que têm o direito de mando e os que nascerão para obedecer. Aristóteles, filósofo grego A escravidão é uma chaga aberta na história humana. Suas marcas físicas ainda são bem visíveis hoje na geografia do planeta. Pode ser observadas, bem de longe, por astronautas em alta da Terra, nos 21.196 quilômetros de extensão da Grande Umbral da China, construída ao longo de quase mil anos com um trabalho forçado de cerca de um milhão de cativos. Ou bem de perto, nos 639 minúsculos diamantes da coroa de Dom Pedro II, expostos no Museu Imperial de Petrópolis, garimpados por escravos em Minas Gerais e em outras regiões do país. Seus traços estão nas pirâmides do Egito, nas ruínas do Coliseu, em Roma, nos jardins da Labilônia, no atual Iraque, nos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Estão em documentos antiquíssimos, como o livro de Gênesis, na Bíblia, que narra a venda de José, um dos filhos de Jacó, como escravo por iniciativa dos próprios irmãos. Estão nos batentes, as inúmeras portas do não-retorno africanas, como a de Ajudá, no Benin, e a ilha de Goreia, no Senegal, onde cativos africanos embarcavam nos navios negreiros para nunca mais voltar à terra que haviam nascido. Estão nos campos de batalha da Guerra Civil Americana, uma das mais sem-grandes de toda a história, em que cerca de 750 mil pessoas morreram para que a escravidão deixasse de existir nos Estados Unidos. Estão também na fisionomia de praticamente todos os mais de 7 bilhões de seres humanos vivos hoje. O uso de mão de obra cativa foi o alicerce de todas as antigas civilizações, incluindo a Egípcia, a Grega e a Romana. Era um dos principais negócios dos vikings. Na Idade Média, deu sustentação ao desenvolvimento da Inglaterra, da França, da Espanha, da Rússia, da China, do Japão. Floresceu entre os povos pré-colombianos da América, como os Incas do Peru e os Aztecas do México. Asegurou a prosperidade de Veneza, Gênova, Florença, no auge do Renascimento Italiano. A expansão do Islã foi possível mediante a escravização de milhares e milhares de pessoas. O filósofo grega Aristóteles era senhor de escravos. Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, Segundo o qual, todos os seres humanos nasciam livres e com direitos iguais também. Também, né? Ele também tinha escravos. Joaquim José, da Silva Xavier, o Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, foi dono de pelo menos seis cativos. O reverendo John Newton, autor de Amazing Grace, Maravilhosa Graça em português, um dos mais belos hinos evangélicos de todos os tempos, foi capitão de navio negreiro. John Locke, pensador humanista, responsável pelo conceito de liberdade na história moderna, era acionista da Royal African Company, criada com o único propósito de traficar escravos. John Brown, da família, fundadora da Universidade Brown, na cidade de Providence, em Rhode Island, Rhode Island. Hoje, um grande centro norte-americano de estudos da escravidão, era traficante de cativos. No início do século XIX, até os índices xeruquis nos Estados Unidos tinham plantações de algodão cultivadas por africanos. A escravidão existiu desde o início da história da humanidade, até o século XX, nas sociedades mais primitivas e também nas mais avançadas, fecha aspas. Escreveu o sociólogo e historiador jamaicano Orlando Peterson, um dos mais renomados especialistas no tema, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Abre aspas. Ainda segundo Peterson, a escravidão foi não apenas universal ao longo de toda a trajetória da humanidade, como floresceu em alguns períodos que o senso comum menos esperaria. Abre aspas. Na verdade, ela aumentou justamente em épocas e culturas que a moderna civilização ocidental considera hoje como divisórias de águas na história de seu desenvolvimento. Fecha aspas. Slavery and Social Death, página 18. Orlando Peterson. Estima que, por volta de 1800, ou seja, há apenas dois séculos, houvesse aproximadamente 45 milhões de escravos em todo o mundo, ou 5% total de seres humanos então existentes no planeta. Na Índia e na China, que naquela época detinham mais da metade da população, cerca de 10% dos habitantes viviam em cativeiro. Como pode ser visto no volume 3, capítulo 19, do The Cambridge World History of Slavery. Esse era o total de pessoas que poderiam ser compradas e vendidas na época com mercadorias. Se fossem aplicados, porém, os critérios internacionais usados atualmente para definir trabalho análogo à escravidão, que inclui, por exemplo, privação do direito de viver, prestações de serviços com condições degradantes e sem remuneração adequada, A imensa maioria dos seres humanos poderia ser enquadrada nessa categoria, pelo menos até o século XVIII. Como pode ser visto no mesmo livro, no volume 3, capítulo 1, página 3. A escravidão nem sempre foi ligada a uma raça, a uma cor de pele. Os historiadores William G. Clarence Smith e David Eltz calculam que, até 300 anos atrás, o total de escravos brancos, amarelos, indianos na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, era provavelmente muito superior ao número de africanos cartivos transportados para a América pelo tráfego atlântico. Só no final do século XVII, a população de escravos negros se tornou majoritária. Fonte mesmo livro, né? O The Cambridge World History of Slavery, volume 3, capítulo 6, página 133 e 145. Até então, pessoas de todas as cores, religiões, culturas e classes sociais eram passíveis de serem escravizadas. Prova disso é a própria etimologia da palavra escravo. Escravo, em português. Esclave, em francês. Schiavo. Eu não faço ideia de como se pronuncia italiano. Esclave, em alemão, muito menos. Ou slave, em inglês. São todas palavras derivadas do latim, eslavos, que por sua vez, servia para designar os eslavos, nome genérico dos habitantes da região dos Balcãs, leste europeu, sul da Rússia e margens do Mar Negro. Grande fornecedora de mão de obra cativa para o Oriente Médio e Mediterrâneo, até o início do século XVIII. Ou seja, nesse caso, os escravos geralmente eram pessoas brancas, de cabelos loiros e olhos azuis. Entre 1468 e 1694, os tártaros da Crimeia capturaram cerca de 2 milhões de russos, ucranianos e poloneses. As importações de escravos brancos nas regiões vizinhas ao Mar Negro pelos otomanos de Istambul foram de 2,5 milhões entre 1450 e 1700. No ataque à Viena, em 1683, os otomanos capturaram cerca de 8 mil escravos cristãos, todos igualmente brancos. Entre 5 e 15% da população da Rússia era escrava até 1725, ano que, por decisão imperial, todos os cativos foram convertidos em servos. A partir de então, legalmente, não poderiam mais ser vendidos ou comprados com mercadorias. Mas, na prática, continuavam a ser propriedade dos donos de terra, obrigados a trabalhar até o fim de suas vidas sem qualquer remuneração, além da comida e abrigo, como se fossem parte do imóvel, tanto quanto uma casa, um celeiro, ou os animais, plantações e outras benfeitorias que ali houvesse. Como remanescentes tardios da escravidão branca, entre 1580 e 1600, centenas de cativos gregos, eslavos, turcos, franceses e alemães ainda poderiam ser vistos em Havana, capital de Cuba, Cartagena, nas Índias, na atual Colômbia, na ilha de Santo Domingo, hoje Haiti, e República Dominicana, trabalhando em lavouras de açúcar, ao lado de escravos africanos negros. Se só de forma relativamente recente a cor de pele se tornou sinônimo de cativeiro, graças ao tráfico negreiro no Atlântico, o que definiria a conexão do escravo de outros períodos da história humana? Essa tem sido uma longa discussão entre estudiosos do assunto, mas sempre algumas peculiaridades em torno das quais todos estão de acordo. Segundo o historiador David Brian Davis, em geral, um escravo podia ser comprado, vendido, herdado, trocado, emprestado, penhorado ou entregue como garantia de empréstimos, dado de presente, incluindo o dotes de casamento, confiscado, no caso de falência, do seu senhor, ou mesmo libertado, se seu dono assim quisesse. Em resumo, o destino do escravo não lhe pertencia. Privado de qualquer possibilidade de escolha, estaria sempre amecida à vontade das necessidades do seu amo. Em algumas sociedades, um escravo também poderia ser oferecido como sacrifícios em funerais, cerimônias religiosas e ocasiadamente especiais. Outra característica seria o caráter hereditário da escravidão, que passa dos pais para os filhos, embora nem todas as sociedades a praticassem. Entre alguns povos africanos, os filhos de uma mulher cativa poderiam ser incorporados à linhagem do senhor na condição de pessoa livre. Pela lei islâmica, uma escrava tomada como concubina não poderia mais ser vendida, desde que desse a luz a um filho do seu amo. Esse filho seria tecnicamente livre. Tanto quanto a mãe também seria quando o seu dono falecesse. Quando o seu dono falecesse. O historiador Paul E. Lovejoy resumiu todas essas características da escravidão numa lista com sete itens, como pode ser visto no livro Transformation in Slavery, páginas 1 e 2. 1. O escravo é uma propriedade. 2. É objeto de compra e venda como qualquer outra mercadoria. 3. Mesmo que o reconheça como ser humano, é um estrangeiro por natureza, arrancado de seu meio familiar e social. 4. A relação entre senhor e escravo é baseada na violência. 5. Seu trabalho está sempre à disposição do seu dono. 6. Cabe também ao senhor o controle da procriação do cativo cujos filhos não lhe pertencem. Sua própria sexualidade não lhe pertence. 6. A escravidão é hereditária. Passa de pai para filho. Outra lista está com oito itens e foi produzida pelo sociólogo Orlando Peterson e diz respeito à maneira pela qual os escravos sempre foram produzidos ao longo da história. Como pode ser visto em Slavery and Social Death, na página 105, 58, 56 e da 4 a 40. 1. Captura na guerra 2. Sequestro 3. Pagamento de taxas ou tributos 4. Quitação de dívidas 5. Punição por crimes 6. Abandono ou venda de crianças 7. Autoescravidão Caso da peonagem africana que se verá nos próximos capítulos 8. Nascimento de uma família cativa A escravidão hereditária Petterson também definiu a escravidão como uma morte social, entre aspas na qual o cativo é arrancado do lugar de moradia de sua língua, suas crenças seus laços familiares e seus ancestrais sua comunidade e costumes uma espécie de desraizamento ou excomunhão da família e da sociedade e da sua sociedade original o resultado é a completa obliteração de sua identidade antiga para a construção de uma nova dependente e condicionada pelo senhor o escravo passa a não ter vontade própria sua nova existência dependeria por completo do poder do seu dono o simbolismo dessa nova identidade estaria nos rituais que em geral acompanham os processos de escravização como marcas feitas a ferro a ferro quente no corpo educativo o uso de colares e pulseiras metálicas que indicavam quem eram seus donos o batismo em nova religião o aprendizado de uma nova língua e de uma nova maneira de se vestir de se comportar por fim, a atribuição de um novo nome um censo realizado em 1759 no território da atual Colômbia revelou que 40% de todos os escravos eram identificados como um nome único José, João ou Francisco outros 30% tinham crioulo como sobrenome como Antônio Crioulo os demais adotavam sobrenomes das denominações de seus povos africanos de origem como Benedito Nagu ou da região da qual tinham vindo Joaquim Angola José Congo Antônio Mina por exemplo negros aforriados tendiam a adotar os mesmos sobrenomes de seus antigos donos como José Rodrigues ou Antônio Fernandes no Brasil embora nunca tenha havido uma pesquisa tão sistemática e detalhada sabes que a realidade dos escravos era muito semelhante a essa identificada pelo senso colombiano a completa perda da identidade original do escravo e sua nova condição de submisso à vontade do senhor só seria possível mediante o uso continuado da força abre aspas não existe uma única sociedade escravista em que o chicote não tenha se instrumento indispensável fecha aspas escreveu Peterson também por essa razão as formas mais desenvolvidas de escravidão eram aquelas que os cativos eram removidos a uma grande distância de seu local de seu local de nascimento ou de moradia de seus familiares de sua maneira de enfatizar a condição de forasteiros escravidos ou estranhos a expressão adonque utilizada para definir escravo era mesmo pregada para estrangeiro em resumo segundo as palavras de Paul L. Lovejoy abre aspas a escravidão a escravidão era fundamentalmente uma maneira de negar ao forasteiro ou estrangeiro o outro os direitos e privilégios de uma sociedade em particular de modo que pudesse ser explorado com os objetivos econômicos políticos ou sociais página 2 transformation slavery ao mesmo tempo muitas sociedades procuram se proteger da ameaça da escravidão dentro do próprio grupo o que poderia desestabilizar a ameaça da ordem vigente não, li errado vou ler novamente ao mesmo tempo muitas sociedades procuravam se proteger da ameaça da escravidão dentro do próprio grupo o que poderia desestabilizar e ameaçar a ordem vigente leis islâmicas proibiam o cativeiro de fiéis muçulmanos providência também adotada pelos europeus cristãos o filósofo Platão defendiam que as cidades gregas não deveriam possuir escravos de origem helênica para evitar ódios internos que impedissem a união de todos os gregos na luta contra os inimigos em comum como pode ser visto no livro de Luiz Felipe de Alen Castro o tratado dos viventes página 144 desde tempos imemoriais diferentes sociedades procuravam procuraram definir o lugar e a condição do escravo em suas leis costumes e tratados filosóficos o código de Amurave escrito na Mesopotâmia por volta de 1772 antes de Cristo considerado o primeiro conjunto de leis da história dividia a sociedade em três grupos os homens livres e proprietários de terra os funcionários públicos e os escravos que podiam ser comprados e vendidos pelos dois primeiros o código prescrevia a pena de morte para quem ajudasse um cativo a fugir ou lhe desse abrigo quando recapturados os fugitivos tinham o rosto marcado por ferro em brasa a humanidade se vive em duas o senhor dos escravos e os escravos aqueles que têm o direito de mando e os que nascem para obedecer escreveu o filósofo grego Aristóteles no primeiro volume de seu tratado sobre política segundo ele haveria pouca diferença entre o uso de animais domésticos e a exploração do trabalho escravo uma vez que ambos nos emprestam seus esforços físicos para satisfazer as nossas necessidades citado por Hugh Thomas The Slave Trade página 28 no auge da civilização grega 70 mil dos 150 mil habitantes da cidade de Atenas seriam cativos um número ainda modesto se comparar da capital do Império Romano presume-se que haveria meio milhão de escravos em Roma por volta da época de Jesus em toda a Itália seriam entre 2 e 3 milhões de cativos de 26 a 40% de toda a população população estimada em 7.5 milhões de pessoas eram obtidos principalmente em guerras o Império do Sétimo Severo levou para Roma cerca de 100 mil cativos depois de vencer os partas na batalha de Setesifone atual Iraque no final do século 2 as campanhas de Júlio César na Galha entre 58 e 51 a.C. teriam produzido um milhão de escravos os cativos faziam todo tipo de serviços eram soldados agricultores pastores marinheiros garis servidores domésticos médicos advogados professores e ocupavam até mesmo funções as quais o nível cultural elevado era pré-requisito como no caso de Tiro secretário particular do orador e poeta Cícero Lívia a esposa do imperador Augusto tinha 50 cativos no seu serviço doméstico incluindo um médico uma parteira uma ama de leite um pedagogo um leitor de livros e documentos diversos modomos um pintor um massagista um carregador de água um polidor de sapatos um costureiro e outro responsável pelos vidros de perfume Delos o mais famoso mercado de escravos do império romano chegou a desembarcar cerca de 10 mil cativos por dia e era capaz de fornecer escravos treinados de acordo com as demandas do freguês como músicos escribas malabaristas cozinheiros carpinteiros ferreiros ou rives james walvin a short history of slavery página 13 a 15 as leis romanas permitiam que escravos fossem exibidos nus em lutas contra animais selvagens em arenas como o coliseu em roma também determinavam que um escravo que estuprasse uma mulher livre e virgem seria punido com o despejo de chuva derretido na garganta se matasse seu dono todos os demais cativos da casa seriam interrogados e depois sumariamente executados no ano 61 depois de cristo um escravo assassinou o prefeito de roma pedanos secundos dentro de sua própria casa secundos era dono de outros 400 cativos que representavam um patrimônio valioso para seus herdeiros questão que provocou um acesso um acesso debate entre os senadores romanos deveriam ou não todos eles serem mortos conforme a lei embora isso causasse um enorme prejuízo ao patrimônio da família no fim prevaleceram as razões de segurança do império os 400 escravos foram crucificados para que servissem de exemplo a futuros assassinos e infratores da lei assim os respeitáveis cidadãos romanos poderiam dormir tranquilos pelo menos por algum tempo outro exemplo de reação drástica tomada pelos romanos ocorreu no ano de 74 a.C. quando o gladiador Spartacus feito cativo na região da Trácia liderou uma revolta histórica de escravos contra o império seus exércitos chegavam a incorporar mais de 70 mil cativos que acabaram todos dizimados de maneira implacável pelas legiões romanas os últimos 6 mil sobreviventes foram crucificados as marchas da estrada de Roma em Cápua um a um lado ao lado ao longo de 190 quilômetros quase a metade da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro para também servir de exemplos aos demais cativos que eventualmente planejassem se rebelar abre aspas todos os escravos são nossos inimigos fecha aspas dizia um provérbio romano a história da escravidão na América se distingue das formas mais antigas de cativeiro por duas características principais a primeira é o regime do trabalho no passado os escravos eram usados para serviços domésticos nas oficinas como macineiros ferreiros na agricultura nos navios marchavam com guerreiros para defender causas de seus senhores muitas vezes chegavam a ocupar altos cargos administrativos como os de onuca escriba e tesoureiro real na América também havia essa classe de ocupações mas a escravidão se tornou sinônimo de trabalho intensivo em grandes plantações de cana de açúcar arroz algodão tabaco e mais tarde café escravos eram usados também na mineração de ouro prata e diamantes estavam portanto em condição equivalente às máquinas agrícolas industriais de hoje como tratores os arados as colheitadeiras as plantadeiras nas modernas fazendas do interior nos engenhos de açúcar trabalhavam jornadas exaustivas em turnos e regime de trabalho organizado de forma muito semelhante às linhas de produção que hoje a partir do final do século XVIII caracterizam as fábricas da revolução industrial a segunda característica é a diferença a segunda característica que diferencia a escravidão na América e todas as outras formas anteriores de cativeiro é o nascimento de uma ideologia racista que passou a associar a cor da pele à condição de escravo segundo esse sistema de ideias usado como justificativa para o comércio e a exploração do trabalho cativo africano o negro seria naturalmente selvagem bárbaro preguiçoso idólatra de inteligência curta canibal promíscuo abre aspas só podendo acender à plena humanidade pelo aprendizado na servidão fecha aspas explica o africanista brasileiro Carlos Alberto da Costa e Silva no seu livro A Manilha e o Libambo página 850 sua vocação natural seria trabalho o cativeiro onde onde viveria sobre a tutela dos brancos podendo dessa forma alçar eventualmente um novo e mais avançado estado civilizatório as raízes da ideologia racista que até hoje persiste entre nós eram muitas de natureza de natureza teológica filosófica diversas vezes resultante de observações pretensamente científicas que se referiam não apenas as diferenças relacionadas à cor de pele mas também alguns traços anatômicos peculiares aos negros como o formato dos olhos da cabeça e do nariz a mais antiga e recorrente justificativa teológica para a escravização dos negros africanos é a chamada maldição de Khan entre aspas baseada em um trecho da bíblia baseada em um trecho da bíblia segundo o capítulo 9 do livro do Gênesis depois do dilúvio Noé se tornou agricultor e começou a produzir vinho certo dia se embriagou e dormiu sem roupa dentro da tenda que morava Khan seu filho mais novo viu a nudez de seu pai e em vez de cobrir com o manto correu para contar aos dois irmãos a respeito da situação vexatória em que seu pai se encontrava ao acordar e ouvir a história Noé lançou a maldição contra a descendência de Khan citando especificamente seu neto Canaã abre aspas maldito seja Canaã que se torne o último dos escravos de seus irmãos fecha aspas Gênesis capítulo 9 versículo do 20 ao 25 segundo a tradição os descendentes de Canaã teriam ido para a África onde se tornariam escravos até os fins dos tempos durante os três séculos e meio de escravizão na América inúmeros teólogos pregadores e chefes de igreja usaram a maldição de Khan para defender o cativeiro dos africanos um exemplo é o jesuíto italiano Jorge Bint nascido na cidade de Eremine Bint embarcou para o Brasil em 1681 com 31 anos e exerceu diversas funções no colégio da ordem da Bahia ao retornar a Lisboa duas décadas mais tarde escreveu Economia Cristã dos Senhores no governo de escravos obra que publicada em Roma em 1705 transformaria nos principais ideólogos da escravidão entre jesuítas Bint defendia que o cativeiro era parte de uma consequência da natureza decaída do ser humano abre aspas um dos efeitos do pecado original de nossos primeiros pais Adão e Eva onde se origina todos os nossos males fecha aspas Segundo o jesuíta abre aspas o pecado foi o que abriu as portas por onde entrou o cativeiro fecha aspas os escravos africanos seriam portanto herdeiros da maldição de Kham abre aspas é a mesma geração de pretos que nos servem e aprovando Deus essa maldição foi condenado a escravidão e cativeiro fecha aspas página 47 e 48 e 54 e 55 do livro Economia Cristã dos senhores no governo de escravos de Jorge Bint na filosofia diversos pensadores iluministas sustentaram a ideia de que o negro naturalmente seria inferior ao branco que pode ser visto no livro The Rise and Fall of Slavery in the New World páginas 57 75 e 79 de David Brian Davis David Hume um dos mais respeitáveis filósofos britânicos do século 18 escreveu em 1748 eu suspeito que os negros como em geral todas as outras espécies de seres humanos sejam naturalmente inferiores aos brancos nunca houve entre eles nação alguma tão civilizada quanto entre os brancos nenhum grande inventor entre eles nenhuma arte nenhuma ciência uma diferença tão constante e uniforme não poderia se repetir em tantos lugares em tantas épocas tão distintas se a natureza não tivesse também uma distinção original entre as espécies de seres humanos alguns anos mais tarde em 1756 Voltaire um dos principais ideólogos da revolução francesa afirma a respeito dos negros abre aspas os olhos redondos o nariz achatado os lábios sempre grossos o formato diferente de orelhas o cabelo encrespado na cabeça e mesmo a sua capacidade mental estabelece uma prodigiosa diferença entre as outras espécies de seres humanos fecha aspas o alemão Immanuel Kant escreveu 1764 os negros africanos não recebiam de natureza qualquer inteligência que os coloque acima da tolice portanto a diferença entre as duas raças negra e branca é muito substancial a distância no que diz respeito às faculdades mentais parece ser tão grande quanto a cor da pele George Friedrich Hegel também alemão e talvez os mais citados de todos os filósofos formadores da ideologia racista no século XIX afirma que a África não merecia a atenção dos povos ocidentais por ser um continente na sua visão sem sem qualquer contribuição significativa à história do mundo abre aspas a falta de controle distingue o caráter dos negros fecha aspas afirmou no livro A Filosofia da História de 1837 abre aspas essa condição incapacita o desenvolvimento e a cultura fecha aspas por essa razão segundo Hegel abre aspas a única essencial ligação que existiu e permaneceu entre os negros europeus é aquela da escravidão fecha aspas a citação pode ser verificada na página 83 e 86 do livro Filosofia da História de Friedrich Hegel o historiador David Bryan Davis destaca as outras motivações mais profundas e de natureza estética e psicológica para o racismo contra os negros africanos durante o regime escravagista é a conotação negativa sempre atribuída à cor preta em diversas culturas usadas como indicativo de infortúnio tristeza maldade e impureza na tradição judeco-cristã a cor branca estaria sempre associada à inocência à pureza à santidade quando a cor escura tecnicamente a ausência de cor era sinônimo de pecado perversão e morte os textos bíblicos se referem repetidas vezes a uma permanente luta entre os filhos da luz e os filhos da escuridão nas obras de arte medievais demônios de pele negra e traços fisionômicos semelhantes aos africanos emergem das sombras para molestar os seres humanos enquanto os santos são invariavelmente representados com cor pela clara dos europeus no ensaio publicado em 1837 o pintor francês Jacques-Nicolas Pellot enfim de Montabert lembrava seus colegas artistas que o branco abre aspas é símbolo da divindade ou de Deus fecha aspas ao passo que o preto é abre aspas o símbolo da escuridão e a escuridão representa todos os males fecha aspas segundo ele a cor escura significa o caos a feiura o vício a culpa o pecado e a má fortuna abre aspas a escravidão não nasceu do racismo mas o racismo foi consequência da escravidão resumiu o historiador Eric Williams no livro Capitalism and Slavery Kingdom e Book páginas 144 e 145 de Mócrata e 145 e 155 e 156 e 155 e 165 e 165